No Tag de Volta e galera, tem uma bomba pra trazer pra vocês o assunto Soares. Não morreu, tá? O assunto de que Soares pode deixar o Grêmio voltou a ser notícia e eu tenho informações atualizadas e de bastidores pra falar pra vocês sobre isso. Mas antes eu quero falar pra vocês aí sobre a OneWin. Se liga só! A confiável casa de apostas OneWin agora está no Brasil. OneWin, a melhor com bônus de boas-vindas de R$ 5.000 no seu primeiro depósito. Os eventos mais modernos e atuais, um cashback de 30% em qualquer slot. E ganhos garantidos no Lucky Jet. Jogue diferente, jogue com a OneWin. Então, gurizada, surgiu há uns dias atrás que o Inter Miami tentaria novamente a contratação de Luizito Soares. Isso mesmo, pra jogar juntamente com o Messi, fazer a sua dupla de ataque novamente com o Argentino. Isso foi publicado há uns dias atrás e hoje entrou novamente em pauta este assunto pelo Rádio Continental 590, o Leo Paradiso, lá da ESPN da Argentina. Segundo a fonte, Luizito está prestes a acertar a sua transferência para o Inter Miami, de Lionel Messi. Essa é a informação trazida por ele. De acordo com a fonte, são grandes as chances do uruguaio assinar com a equipe. Uma ligação recente de Messi teria sido determinante para mudar a decisão de Soares. Então, essa é a informação vinda lá da Argentina, de que, de fato, Soares deixaria o Grêmio para jogar com o Messi nos Estados Unidos. Lembrando que o Luizito já tinha dito há um tempo atrás, antes de assinar com o Grêmio, que tinha interesse, sim, de ir para os Estados Unidos, por conta da sua família e tudo mais. E agora teria o Messi, né, lá no time também, que seria mais um motivo para o jogador deixar o tricolor para ir para os Estados Unidos. Porém, tem uma notícia atualizada para você sobre isso, mais atualizada do que essa. Fiquei sabendo dos bastidores que estão tentando colocar o Soares lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque querem ver Soares e Messi juntos novamente. Então, estão tentando ficar falando sobre isso, ficar inventando que poderia realmente acontecer isso agora? Não, gurizada. A informação que eu tenho é, Soares não deixará o Grêmio e cumprirá o seu contrato até o final de 2024. A mesma informação que ele já tinha dito, inclusive, quando surgiu esse boato, de que ele estava muito feliz no Grêmio, vai cumprir seu contrato, é a informação que continua. Mesmo se o Messi realmente tenha ligado ou não, mano, ele é profissional, ele está feliz no Grêmio e ele vai permanecer no Grêmio. Fiquem tranquilos, ele não vai sair agora. Soares não vai sair do Grêmio. Vai cumprir o seu contrato. Uma informação quente me trouxe que, uma fonte quente me trouxe que não, não vai acontecer isso. Soares é do Grêmio, vai continuar no Grêmio, está feliz no Grêmio e o Messi fica lá nos Estados Unidos, vai fazer o que ele quiser lá nos Estados Unidos, mas não vai levar o Luizito daqui. Beleza? Então é isso, gurizada. Vai lá, OneWin. Me ajuda lá, fortalece. Entra no primeiro link no comentário fixado e faz lá o teu cadastro, o teu depósito e bora ganhar dinheiro. Tamo junto, valeu, gurizada, um abraço, falou, fui!